Os passos dessa caminhada tranquila em um dos pontos turísticos de Manaus vão percorrer também as ruas de Nova Iorque ainda esse ano. Aline vai representar o Brasil em uma conferência global da Organização das Nações Unidas. A amazonense será a primeira brasileira a levar o debate da causa animal para a Assembleia Internacional. Eu sempre fui apaixonada por animais e pelo meio ambiente também. Eu sempre tive cachorro em casa, gatos, meus pais sempre criaram também. Então eu cresci com isso dentro da minha família. Além dos bichanos que moram com Aline, ela também trabalha no resgate de animais em situação de maus tratos. E foi a partir desse trabalho que ela ganhou notoriedade internacional ao ser aprovada na conferência da ONU. A conferência reúne jovens líderes de todo o mundo, seja na causa ambiental, na causa animal, tecnologia, desenvolvimento e etc. Então poder falar sobre isso, a causa animal ser reconhecida, foi muito gratificante. E a aprovação, curiosamente, ter saído no Dia Nacional dos Animais. A amazonense vai integrar a delegação brasileira que irá participar do evento entre os dias 12 e 17 de agosto em Nova Iorque e nos Estados Unidos. A conferência vai reunir representantes de 112 países. A advogada, que está cheia de expectativa e felicidade em levar a temática para o mundo, disse que também conta com o apoio da sociedade para ajudá-la nos custos da viagem. E não há dúvidas de que a Fuxica está cheia de orgulho da dona, não é mesmo? Olha só esse sorrisão. Apesar dos desafios, a Aline disse que leva essa missão muito a sério. A gente incentiva muito as políticas públicas para que isso não aconteça. Não vire só casos de meninas e meninos que querem criar gatos e cachorros. Não, a gente está defendendo animais. Nós somos a voz deles. Eles não podem falar, eles não podem te pedir comida, mas a gente está aqui para representá-los. Então a gente vai aonde for possível e agora numa conferência na ONU para representar o direito deles. Nós somos a voz dos animais.